Olá pessoal, estamos aqui RCGI representado pelo Paulo Artacho e pelo Júlio Meleguini e por Karen Mascarenhas. Conta pra gente, Paulo, o que você tem como expectativa nesta COP27 aqui no Egito? Olha gente, essa COP27 é muito importante e estratégica, porque nós não podemos mais perder tempo com diálogos de diplomatas tentando fazer algum acordo. Ações concretas precisam ser tomadas e esta está sendo chamada a COP das ações, não mais a COP da diplomacia ou de promessas futuros. Vamos ver até o final da COP se isso se realiza. E você, Júlio, o que você diz? Complementando aquilo que o Paulo acabou de falar, eu acredito que o Brasil vai ter uma posição única nos próximos anos em relação ao mundo, com uma série de oportunidades que surgirão para o Brasil e não tenho dúvida aí que teremos aí condições aí de mostrar e sermos exemplos para o mundo. Isso, e aqui eu também venho buscar entender um pouco mais sobre a percepção social de todos esses diferentes agentes conversando sobre as mudanças necessárias. RCGI, então, vai acompanhando a COP com vocês. Muito bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!